Ah, 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 ah Alex, BNH Rede DJ é foda É conhecido como o Marreta Diferente mesmo é a Camila Centano Diferente mesmo é a Michelle Centano Como se não houvesse amanhã, isso o mundo acabar Morre em Santo, morre em Santo, morre em Santo, morre em Santo Como se não houvesse amanhã, isso o mundo acabar Morre em Santo, como se não houvesse amanhã, isso o mundo acabar Mas cê adora Diferente mesmo é a Camila Mas cê adora Diferente mesmo é a Michelle E cê adora Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Mas cê adora Por cima da pica Arrachar a mão de chá da bandida Mas cê adora Por cima da pica Alex BNH tá te sacudindo Diferente mesmo é a Camila Centano Diferente mesmo é a Michelle Centano Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Resistir é foda É conhecido Pode bem fale mal mas fale alto Eu diria Alex BNH Dá camisa 10 aí pra ele porque ele merece Diferente mesmo é a Camila Centano Diferente mesmo é a Michelle Centano Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Diferente mesmo é a Camila Centano Diferente mesmo é a Michelle Centano Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Vai se andar por cima da pica Arrachar a mão de chá da bandida Vai se andar por cima da pica Diferente mesmo é a Camila Centano Diferente mesmo é a Michelle Centano Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Como cê não vai nessa manhã Isso muda acabar Mas cê adora Resistir é foda É conhecido Fale bem, fale mal Mas fale alto É de violeta e PNH Mané Dá camisa 10 aí pra ele porque ele merece